Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, gente. Hoje é sexta-feira já, dia 6 de setembro. Não gravei mais pra você, gente, que eu tava nos sintomas da TPM. Ó, tô toda sem cílios, tô toda escabelada. Mas, gente, graças a Deus, hoje eu acordei bem melhor, né? Então, eu aproveitei, levantei cedo da cama, já acordei, era umas seis e pouca, mas aí levantei sete horas junto com as meninas. Já tomei café, já fiz meu devocional, gente, que eu tava olhando ali. A última vez que eu tinha feito foi em maio. Sim, em maio, gente. E hoje eu tirei ali a palavra do dia de hoje e Deus falou bastante no meu coração. E isso alegra, né, gente? Então, já tomei meu café, já fiz minhas coisinhas, né? E, na verdade, gente, estou indo, ó, de pijama e pantufão, né? Mas, eu vou só tirar essa pantufa, eu acho. E vou fazer assim mesmo. Quero dar uma geralzinha na minha casa hoje, né? Porque é sexta-feira, quero deixar organizadinho pro final de semana, limpinha, cheirosinha. E eu já dei, gente, uma varridinha aqui fora, ó. Tá tudo limpinho, molhei minhas plantinhas, coitada, aquela ali que tava morrendo. E já varrei tudo aqui fora também. Já dei uma limpadinha lá na lavanderia, na mesinha do Alexandre, lá no escritório, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar no dia de hoje. Já te convido, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, gente. Ativa o sininho pra caramba, passar vídeo e vocês querem sabendo, tá bom? Compartilha esse vídeo com quem vocês acham que possa interessar o nosso tipo de conteúdo aqui, gente. E é isso. Ah, já avisando aí pra vocês que eu mudei o nome do meu canal lá, tá, gente? Agora não é só Arleia Paris. É Família Paris, né? Já que eu gravo aqui o conteúdo da minha família, da minha casa, né? Sempre eles estão juntos, então eu resolvi botar Família Paris no nome do meu canal, tá bom, gente? E é isso, gente. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tenho pra fazer tudo hoje. E espero que vocês gostem de me acompanhar, tá bom? Ó, gente, minhas coisinhas estão por aqui, que eu tava fazendo o meu devocional, né? O devocional que eu faço é esse aqui, ó. Que tava parado, na verdade, né? Eu disse só o mês de maio, que eu tinha lido até o mês de maio e parei. É esse aqui, ó, Papo com Deus, ele é muito bom. Hoje eu tirei uma palavra muito boa. Aí já li também, né? Ó, a Bíblia. Aqui tá o cafezinho que eu e o Alexandre tomamos. Por cá, gente, temos a louça, que ficou a loucinha da janta, antes de novo, aqui é do café. Ali é a mandioca, que eu vou fazer com costela hoje. E a cozinha tá assim, né? Como sempre. Aquela baguncinha diária. Aqui já tá o meu balde com meu pano limpo. Minha vassoura, meu rodo. Que dia de faxina, gente. Eu gosto de usar vassoura e rodo, tá? Não gosto de usar aspirador em dia de faxina. Porque daí, se eu tô limpando, já vejo uma traça, uma teia, já passa vassoura. E eu prefiro, tá? Quando eu vou dar faxina, usar vassoura e rodo, em vez de outras coisas. Aqui também tem paninho que eu vou tirar a pó. Opa, caiu um ali. Téo. Aqui, gente, tem que molhar essas plantinhas também. Meu quarto está assim. O tempo hoje tá bem nublado, tá frio. Tá 13 graus. A máxima hoje vai ser 18, né? Então, o tempo tá bem escuro, bem xoxo mesmo. Mas, mesmo assim, vamos limpar, né? A minha cama... Eu nem sei se eu vou trocar roupa de cama. Acho que não, que tá tudo limpinho. Talvez eu troque o lençol e as fronhas, ó. Acho que é só isso que eu vou fazer. Porque tá muito feio. Só domingo eu acho que vai dar sol. E aqui é isso. Ah, eu quero dar uma lavadinha nos banheiros hoje, gente. Aqui, eu já andei limpando por aqui, né? Por causa do senhor Téo, que fez sujeira. A gente não tem achado o tapete dele, gente. Ele não gosta desses outros tapetes. Então, ele puxa tudo. Tem essas roupas pra levar pra lavanderia. Estamos usando esse chuveiro, porque o nosso do banheiro tá queimado. Ó lá, vai usar. E aí, fez sujeira. Muito bem, mamãe. Parabéns, mamãe. É o fez sujeira. Ó, fez o gizuzinho lá. Eu vou dar uma lavadinha nesse banheiro também. Aqui, minhas capinhas tão limpas, gente. Eu vou trocar só esses panos de sofá. Botar as mantas, que é daqui mesmo que eu lavei, né? Que eu botei essas improvisadas. Agora, eu vou botar as mantinhas aqui, tá lá, limpinha. Ai, meu pai amado. Jesus do céu. Esse cachorro é pior que uma criança pequena, gente. Tem que ficar de olho nele, que senão ele só apronta. Ó, aqui tá com farelo. Tá bem poeiradinho. Vou dar uma limpadinha aqui, ajeitada no quarto da Adriele. Tadinha, tá maquininha ali, ó. De inalação, porque ela tá com uma tosse. E tá bem feinha a tosse dela, por causa da garganta. É uma tosse alérgica, sabe? Guarda as meninas, aquela bagunça de sempre. Coisa jogada, toalha pra guardar. Muita bagunceirinha delas. Mas é assim mesmo. Né, Bado? Então, é isso, gente. Depois eu quero ver se eu faço meus cílios. Tá, uó. Eu arranquei com meus cílios essa semana. Ai, gente, olha. Tem dia que eu tô só pela misericórdia. Essa semana mesmo eu tava só pela misericórdia. Porque aquela semana da TPM, né, é terrível, gente. Ontem daí eu tomei injeção. Aí... Hoje eu tô melhor, graças a Deus. Para, Théo. Olha aqui, gente. Saibado. Deixa a mãe trabalhar. Eu tenho que trabalhar, meu filho. Théo. Saibado. A mãe tem que trabalhar. Ele quer que eu fique brincando com ele o tempo inteiro. Sai, neném. Vai me derrubar? Seu safado. Nananana, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 BATACA DOCE E DEPOIS EU BOTAR LÁ NA AIR FRAE ELAS GOSTAM NÉ E É ISSO GENTE DA CORRERIA HOJE MAS TÁ RENDENDO O Alexandre saiu pra pegar as crianças agora Deixa eu ver como é que tá a situação do banheiro aqui Parece que tá clareando Lá não vai clarear não Vai ficar muito enxado Ó Aqui eu já esfreguei Então vou te enxaguar só Olha lá, mas o cheiro tá horrível Lavei a janela também tem que enxaguar Ai, mas o cheiro tá forte Já tá fechado Ih, olha a bagunça Mas é assim, né? Agora eu vou dar uma organizada aqui nesse sofá Enquanto o alho foi lá A carne tá quase pronta O restante já tá pronto Ó O arrozinho aqui A batatinha das meninas Aqui eu fiz, gente Cozinha demais minha mandioca Aí eu fiz um purêzinho E aí tem Tá bem bom Gente, eu ia limpar aqui Mas eu não vou limpar não Eu vou deixar pra ajeitar depois do almoço, né? Acho melhor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau oi 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL